Agora no sul de Minas, duas idosas de 69 e 74 anos e uma criança de 3 anos morreram após uma batida frontal entre dois carros na MG290 no município de Orofino, no sul de Minas. Três pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. O acidente aconteceu nessa segunda-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma caminhonete Saveiro seguia de Orofino, sentido Itapira, no interior de São Paulo. Fez uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente com um veículo Gol, que seguia em sentido contrário. Bem, no veículo Gol, além do motorista de 24 anos, que teve ferimentos leves, estavam as duas idosas que morreram. A caminhonete Saveiro era conduzida por um homem de 29 anos. Ele e a passageira de 32 anos tiveram ferimentos graves. Já o filho deles, de apenas 3 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu.